A Karina foi nossa residente aqui também, é formada pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, que foi nossa mestranda, especificamente minha orientanda. Bom dia. Primeiro dizer que boa parte dos professores que eu mais admiro e tive está por aqui, então eu fico um pouco tensa de falar, mas vamos embora. Primeiramente, fora a tema. Primeiramente, eu agradeço profundamente o convite, espero poder contribuir com esse fórum, mas antes eu espero representar em alguma medida a voz dos trabalhadores e trabalhadoras da atenção básica do SUS Campinas e, por continuidade, do SUS. Lembrando que as considerações que virão nos meus minutos de fala se referem a trabalhadores que têm compromisso com o SUS, que nada tem a ver com vocação missionária, por um lado, e nem tem a ver com uma percepção leviana do que vem a ser a potência resolutiva e promotora de práticas de liberdade e redução de desigualdades historicamente impostas. Falando em trabalhadores e trabalhadoras, eu sei da dificuldade da organização de um evento desses, da contra-hegemonia que ele representa, dentro das instituições médicas, principalmente. Mas eu acredito, imagino que todos aqui também acreditem, que falar em formação de profissionais para atenção básica inclui pelo menos mais dez categorias profissionais e aqui a gente tem representação apenas de médicos. Então, pelo menos eu estou aqui representando a minoria, a maioria das mulheres. Depois de fazer essa consideração sobre o fórum, eu vou fazer uma breve consideração sobre o título que nomei a minha participação, porque eu desisti. Então, esse título também é um golpe, além do outro. Ou pode ser entendido como um erro se pensarmos numa lógica ampliada do trabalho na atenção básica. Trabalhar na estratégia de saúde da família, que compreende a minha formação de residência, e trabalhar na atenção básica podem ou não ser coisas diferentes. Desde que eu me formei na residência, eu nunca trabalhei como médica de família estrito senso. Inclusive porque em Campinas não há mais do que um ou dois postos de trabalho, se é quem desistem, nesse sentido. Mas eu também nunca saí da atenção básica e do SUS. A princípio porque eu queria fazer acupuntura, queria fazer mestrado, não ingressei nas 40 horas. Depois porque eu me envolvi e me encantei com outros arranjos de cuidado. Retomando, eu vou propor aqui que a gente perceba a diferença entre esses dois tipos de alocação profissional na atenção básica, para facilitar essa nossa discussão. Seriam a estratégia de saúde da família no seu modelo, com carga horária completa de 40 horas, e as demais alocações possíveis à atenção básica. Aí vamos lá. Segundo o Ministério da Saúde, está no leque da atuação da atenção básica, trabalhos em unidades básicas, tradicionais zonas, que a gente chama, a atenção domiciliar também, o consultório na rua também, e também a possibilidade de inserção e equipamentos na lógica do olhar da atenção primária, como os equipamentos substitutivos da rede de saúde mental. Dito isto, de onde eu vim? Fiz residência médica aqui, o Gustavo já falou, fui para Cuba em 2008, no final da residência, bem antes de boa parte dos meus colegas me mandarem ir para Cuba, conhecer a atenção básica naquele país. Trabalhei alguns meses em uma unidade básica em Campinas, e logo já recebi um convite para trabalhar como médica clínica, na rede de saúde mental aqui de Campinas. foi quando eu virei trabalhadora do Cândido Ferreira, e aí eu vou dizer que foi minha segunda residência médica. Ali eu trabalhei por cinco anos e aprendi em atos sobre um outro jeito de trabalho em equipe, com corresponsabilização real. Em atos sobre a reforma psiquiátrica, como aquela turma fazia projeto terapêutico singular, matriciamento, acompanhamento terapêutico, supervisão clínica institucional, mas eu pensava, eu posso participar de tudo isso? Eu não tenho agenda a cada 15 minutos? Deve participar. E aí eu pensava, mas então a gente é muito solitário para lidar e permanecer ao longo do tempo com casos super complexos na atenção básica. Para lidar com conflitos que surgem dentro da equipe, a imensa maioria do tempo nós estamos em atendimentos individuais, separadamente do resto da equipe. Depois foi trabalhar na atenção domiciliar. Minha terceira residência médica. Estar no território full time, na casa das pessoas, boa parte das vezes trabalhando com o limite da vida e o aprendizado de trabalhar para uma boa morte. Viver a coesão e o trabalho numa equipe multidisciplinar. O borramento de fronteiras núcleo-campo, ao mesmo tempo em que ficava muito nítido o valor de cada núcleo profissional. Dessa experiência acabou vindo o meu mestrado, cujo título é os sentidos do trabalho para os profissionais de atenção domiciliar. A experiência de uma equipe de atenção domiciliar em Campinas. Atualmente eu trabalho em carga parcial numa unidade básica no município de Valinhos, que é vizinho aqui. Sou supervisora pelo programa Mais Médicos, dos cubanos que estão na região sudoeste de Campinas, e pretendo iniciar o doutorado. O que há de diferente e atrativo nessa trajetória, que vejo como motivos pelos quais eu escolhi, não está numa estratégia de saúde da família padrão. E que discutindo com muitos amigos médicos de família, eu fiz uma enquete antes desse encontro, a gente tem amigos médicos de família espalhados pelo Brasil inteiro, então eu mandei via Facebook, por que você não está mais pedindo para eles me responderem? E fiz um levantamento bibliográfico de alguns trabalhos. Então eu vou ler vários trechinhos de trabalho, que não é só a minha experiência, aliás, é pouca a minha experiência que conta, é o geral. E se vocês quiserem, depois eu posso passar essas referências para vocês. Então vamos lá. Maior autonomia na gestão do cuidado, menor pressão pela demanda. Ana Lúcia Abraão, da Federal Fluminense, diz que o tempo limitado da consulta médica compromete o vínculo que se busca construir em outros espaços. Dificulta também a comunicação entre o paciente e o médico. A maior possibilidade de tecer novos fluxos, que por um lado vencem barreiras burocráticas impostas por nossos protocolos de atendimento, por outro lado, ajudam na criação de arranjos que atendam a demandas reprimidas, além de explicitá-las. Aqui eu vou citar um caso, muito interessante, porque eu tenho proximidade com o pessoal que trabalha no consultório na rua, e aqui a gente tem um colega do CAISME, da criação de um fluxo de atendimento para gestantes moradoras de rua e usuárias de substâncias psicoativas, que agora está existente no CAISME, a partir de um levantamento de demanda pelo consultório na rua, partilhado com o CAISME. Então esse é um exemplo. A maior possibilidade de composição com outras atividades de educação continuada, pós-graduações e cursos. Há um respiro para outras atividades. Muitos colegas dizem, e a gente tem isso descrito em vários trabalhos também, que uma carga horária fixa de 40 horas impede outras dedicações. Promove o maior risco de burnout. A gente ouve falar de burnout e não é à toa, a gente tem muitos colegas próximos que já passaram por isso. Há diversos trabalhos que dizem da alta incidência de burnout no trabalho na atenção básica, não só de médicos. Maiores condições para se trabalhar com equipe, com cuidado partilhado e com corresponsabilização. Aí aqui vai uma coisa que é muito importante se conversar. Aqui caberia uma discussão importante sobre os reveses do vínculo. O vínculo é essencial, mas não cuidar do desgaste natural que acontece nas relações humanas pressupõe uma visão romantizada e, portanto, desleal do cuidado em saúde. Seja pela complexidade dos casos, seja porque a demanda transcende muito a capacidade resolutiva da atenção básica, seja porque a insuficiência da rede de saúde em si e intersetorial. Lembrando aqui da fala do professor Luiz Cecílio, da Unifesp, que não se faz integralidade a partir de um único serviço. Não se faz integralidade a partir só da atenção básica. Olhando com honestidade aquilo que nos pretendemos em termos de cuidado, clínica ampliada, trabalha no território, atenção primária, dá conta de acolher e dá uma resposta a todas essas demandas, ainda que sejam encaminhamentos. Está na linha de frente da representação dos ainda frágeis braços do Estado, que chegam às mais distantes comunidades, junto com as escolas e a polícia, nas suas diferentes funções. Isso em tempo integral. Aqui me recordei das técnicas de enfermagem de um dos centros de saúde, dos quais eu faço supervisão pelo programa Mais Médicos. Eu participava de um atriciamento de saúde mental e aí discutíamos acolhimento. Aí eu vi o seguinte, Carina, houve queixa, desgraça, saber que para muitas delas eu não vou ter resposta. Suportar a hostilidade dos usuários ou o desamparo dos usuários, porque boa parte das vezes eu não tenho resposta para dar. Depois de um dia atendendo mais de 50 pessoas no acolhimento, eu não sou ninguém. Por favor, digo eu agora, com uma população adescrita de mais de 7 mil pessoas, não há honestidade em dizer que o erro está na forma de acolhimento que é feito, por mais que ele possa ser qualificado. Lembro-me de uma fala de uma colega num congresso em Belém, de medicina de família e comunidade, a Ider Tava também, de uma pernambucana que dizia assim, trabalhar na estratégia de saúde da família é a coisa mais fácil para quem quer fazer mal feito e mais difícil para quem quer fazer bem feito. Por isso aqui, eu deixo meu registro de admiração para o meu colega Chicão, que vai falar depois. Curioso é o lugar de menor valor social. Isso é outra coisa sobre, não estou aqui para falar dos mitos e verdades, mas eu acho que é importante dizer disso, do melhor, qualquer outro espaço de trabalho na rede de saúde tem algum grau de admiração ou respeito maiores. inclusive os que eu já passei. Inclusive na saúde mental, a gente é olhado de uma maneira com um pouco mais de valor e respeito, inclusive na atenção domiciliar. E eu pensava assim, é, é difícil fazer isso aqui, mas está no centro de saúde, é muito mais. Nos propomos a nos colocar como acolhedores de demandas que muito extrapolam a saúde, e isso está correto. mas não podemos deixar de olhar o grau de responsabilidade e angústia com a impossibilidade de resposta que isso impõe aos profissionais. Eu vou ler agora alguns trechos de artigos, bem brevemente. Tem um que é do Gastão, do Gustavo, está no Manual de Atenção Básica. No Brasil, os médicos de família sentem-se sobrecarregados com a responsabilidade de prestar cuidados a um número muito grande de pessoas. E aqui eles vão citar países como Portugal e Espanha, onde isso é muito menor, a população descrita é muito menor. Outro agravante é que, em muitos municípios do interior, o médico de família é o único profissional médico, é o único profissional que acolhe toda a população, na maioria das vezes extremamente carente, agravando a sobrecarga de trabalho. Além disso, a precariedade dos sistemas de referência, bem como dos serviços de apoio diagnóstico e tratamento em muitos locais, constituem um sério problema que compromete a resolvibilidade da atenção. Tem um trabalho do Rio de Janeiro que diz assim, foram marcantes nas falas dos profissionais os sentimentos de isolamento e solidão. É esse o termo. O fato de muitas equipes trabalharem sozinhas dentro de uma unidade foi relatado como um elemento favorecedor desses sentimentos. Aí eu vou dizer, está em uma unidade de saúde da família que seja em uma unidade básica, se constituindo como um local discretamente solitário, talvez o mais capturado pela lógica de produção e menos valorizado dentro do SUS. Pelos usuários, especialmente pelos trabalhadores. Aí tem um trabalho de Minas que diz assim, o que mais provocou indicação nas falas dos profissionais é a política municipal, que é a questão de não ter concurso e aí, de acordo com quem é eleito, as pessoas são demitidas ou admitidas. Depois eles vão falar de outras questões dessa política, foram a irregularidade de atividade de educação permanente. Isso é um apontamento importante. A dificuldade para dialogarem com especialistas. Isso é outro ponto importantíssimo na nossa prática. Quando deveriam dar suporte à saúde da família, eles não entendem o modelo de atenção da estratégia, manifestando desprezo ou descaso com os médicos de família. O trabalho do Rio de Janeiro, o que estimula a continuidade seria a ausência de planos de cargos, as condições físicas da unidade, a carga elevada de trabalho, o isolamento e a dificuldade de obter suporte técnico de especialistas. Um trabalho de Minas sobre egressos vai dizer que os entrevistados informaram que as dificuldades no desempenho profissional relataram problemas relacionados à estrutura organizacional, de educação permanente. Então, é muito interessante. A gente vai fazendo levantamento bibliográfico. É um mantra. Só vai se repetindo. Precarização das relações de trabalho, dependentes de oscilações de políticas locais. Bom, eu vou abrir um parênteses rapidamente aqui. Como eu estava dizendo de Portugal e Espanha, que foi citado naquele artigo, eu tive mês passado no Congresso Ibero-Americano de Pesquisa Qualitativa em Saúde Pública, e não foram poucas as falas dos ingleses, espanhóis, portugueses, no sentido do quanto seus sistemas nacionais estão insuficientes, estão sendo reduzidos. Desde uma médica portuguesa, citando dos cidadãos portugueses, que moram mais para o sul do país, que estão migrando para Galícia, para fazer tratamento médico, até saber que a Espanha não inclui oftalmologia, nem odontologia no seu sistema nacional de saúde. Até saber de alguns colegas em Madri, que hoje a agenda do profissional em Madri inclui 40 a 50 agendados ao dia, na agenda do médico de família, por conta de uma política de redução de RH daquele país. Desafios atuais nos sistemas de saúde nacionais, que foram modelos para a gente, não faltam. O Brasil estava até o golpe, sem dúvida alguma, em condições de apontar rumos para o mundo. E esse é o olhar que esses países têm para nós. Impressionante a participação maciça nesse Congresso de Trabalhadores do SUS do Brasil, representando em torno de 50% a 60% dos trabalhos apresentados. Caminhos. Acabando. Vou citar algumas coisas, só para fechar um pouco o que eu estava dizendo. Quando eu comecei a escrever isso aqui, que foi semana passada, alguns dias depois saiu a notícia de que as residências multi estavam congeladas, mas, enfim, caminhos que eu proponho aqui para a gente pensar a respeito. As residências multi, as estratégias de saúde da família com cargas parciais para maior flexibilidade da carga horária, propiciando também a maior partilha de responsabilidade, que os profissionais possam fazer cursos e especializações. Ampliação da cobertura, redução da população adescrita, maior diálogo com secundário e terciário, que pressupõe o reconhecimento da importância do trabalho dos profissionais de atenção básica e facilita a articulação de linhas de cuidado. Valorização incentiva as atividades de promoção e prevenção coletivas, as reuniões de equipe, a supervisão clínico-institucional, que é algo que a gente tem na saúde mental, está perdendo, não devia perder, devia colar para a atenção básica, o fortalecimento da intersetorialidade, educação, assistência, habitação, da conversa com esses setores e desses setores em si, porque, mais uma vez, com uma educação muito frágil, com uma assistência muito... A gente não trabalha. Finalizando, eu sei que abri uma série de janelas e muitas coisas que eu trouxe são os assuntos já um tanto conhecidos de todo mundo aqui. Se eles permanecem fortes na fala dos trabalhadores, que têm compromisso com o SUS, é porque eles continuam precisando ser considerados. Durante o trabalho de mestrado de uma colega de família que discute a medicalização, a Raquel Vaz, ela trouxe um olhar no melhor estilo verdade que liberta. Eu adorei o que ela falou. Ela falou assim, que nós, quando temos faltas, damos conta apenas de discutir a falta, sem discutir os danos que os excessos ou os erros presentes e coexistentes com a falta já operam e produzem efeitos que deslegitimam aquilo que se pretende implantar e expandir. Que precisamos aprender a discutir a falta e excesso simultaneamente. No caso, a falta e os erros. Nesse sentido, encerrando a minha fala, o título da minha participação mais adequado, e isso a gente só percebe depois que está acabando de escrever, seria trabalho na atenção básica. Desculpem os transtornos. Precisamos falar sobre ele. Defender a manutenção das conquistas também passa pela reflexão honesta daquilo que a gente precisa aprimorar. Obrigada.